Olá meus amores, tudo bem com vocês? Voltei com mais um vídeo e finalmente hoje é o vídeo do tour pela cozinha e depois das mudanças, vocês me pediram muito. Eu já tenho vídeo aqui do tour da cozinha de antes de todas as mudanças inclusive é um dos vídeos mais acessados aqui do canal, já tem mais de 100 mil visualizações e agora mudei tudo e compartilhei com vocês todas as mudanças e agora finalmente eu vim compartilhar o tour de como ficou aqui a nova cozinha, uma cozinha verdadeira, uma cozinha real aí que a gente usa no dia a dia e se você quer ver como ficou a minha cozinha depois das mudanças, vem comigo! Bom pessoal, então vamos começar aqui o tour da nova cozinha, a cozinha repaginada Quem já viu o tour antigo sabe que minha cozinha fica bem aqui na entradinha de casa Ela é essa cozinha assim estilo americana, conceito aberto Ela é uma cozinha bem pequenininha, gente, eu não me lembro ao certo, mas tem no máximo vamos supor 3 metros por 3 se tiver, é muito pequena Quando ela foi feita não foi pensada pra vida que eu vivo hoje Mas ela supri bem as necessidades, então vamos começar Então aqui gente, a primeira mudança foi aqui no balcão Pra quem assistiu o tour antigo sabe que aqui era uma madeira da cor dos armários E agora nós colocamos essa madeira aqui Que eu mostrei tudo no vídeo pra vocês das mudanças da cozinha Então eu vou deixar tudo linkadinho em todo o processo da mudança da cozinha Então entrando aqui eu tenho esse balcão Que ele é relativamente alto E assim, ele tem mais ou menos 1 metro de altura E ele não é um balcão que é possível colocar banquinhos, né Seria muito interessante Mas porque ele fica bem aqui na entrada da porta Se eu colocar banquinhos eu vou acabar atrapalhando aqui a circulação da porta Então ele serve mais de apoio mesmo Então aqui eu coloco essa cestinha Que geralmente eu coloco assim Hoje tem banana da terra, tem laranja, cebola Mas geralmente é batata, legumes, né Que eu coloco aqui Mas aí eu coloquei a banana da terra aqui Porque ela já tá bem madurinha Então eu preferi deixá-la aqui Aí aqui logo na sequência eu deixo essa bandeja Que é uma bandeja assim que eu deixo mais coisas de fácil acesso Coisas do dia a dia, coisas do café da manhã Então do lado de cada bandeja Eu tenho as minhas castanhas, né Tudo que eu uso assim pra reeducação alimentar Então eu tenho aqui meu mix de castanhas Eu tenho aqui ameixa, sem caroço E nesse aqui eu tenho os meus damascos, gente Então eu deixo sempre aqui, ó De fácil acesso Então se eu quero pegar Eu venho aqui do lado de cá e pego Porque do lado de lá é a pia Então aqui é mais fácil pra pegar Logo aqui na sequência Eu tenho esses dois potinhos de vidro Que aqui eu tenho farinha de arroz Que eu tô substituindo da farinha de trigo E aqui eu tenho cacau em pó Então eles ficam nesses vidrinhos Então quando eu quero usar aqui a ponta do balcão Eu só coloco eles aqui do ladinho E eu tenho essa partinha aqui do balcãozinho De apoio pra fazer alguma coisa Enfim Geralmente eu apoio o iPad aí Pra assistir vídeo enquanto eu tô fazendo comida e tal Quem me acompanha nos vlogs já viu essa cena Logo aqui na entrada, gente Eu tenho esse móvel Que eu pintei ele Ele era todo de madeira Era o móvel da minha mãe Eu reaproveitei Então também vai ter aí no vídeo Tudo da cozinha, gente Tudo que eu tô mostrando pra vocês Vai ter aí no vídeo da reformulação da cozinha Então inclusive o vídeo do adesivo Tudo, vou deixar tudo aí pra vocês Pra vocês não se perderem aí No processo Inclusive o vídeo do tour antigo da cozinha Que era bem diferente Vocês vão perceber aí a mudança que teve Então assim, eu deixo essa prateleirinha aqui de apoio Porque a minha cozinha, como eu falei pra vocês É pequena Então eu acho muito legal ter essa estante Ela fica bem no hallzinho de entrada aqui da cozinha, ó Mas ela não atrapalha, gente Porque ela é bem estreitinha Então ela me ajuda bastante aqui Então eu vou mostrar pra vocês Por parte Ali embaixo, gente Geralmente Aqui é cozinha de verdade, tá, gente Então vocês não vão ver tudo muito cenário Não, tudo muito bonitinho Tudo que tá aqui é exatamente o que eu vivo O que eu uso Então não esperem Aquelas cozinhas lindas de Instagram Que não tem nada de comida Nada, nada Aqui é vida real, tá? Então ali eu guardo o leite Né, o leite que a gente tem aí Com a caixa de leite Geralmente eu coloco ali Ali embaixo eu coloco a torradeira E o meu mixinho lá Mix, não sei o nome disso É um negócio de triturar as coisinhas Aí subindo aqui Eu tenho essa lata branquinha Que inclusive é lá da minha loja, tá? Se você não sabe Eu tenho uma loja online de fofuras Eu vou deixar aqui o nome dela Tá, dá pra comprar pelo Instagram E pelo WhatsApp Logo, logo pelo site, tá bom? Ali eu deixo... Aí essa aqui eu deixo... Geralmente eu deixo bolacha Ou pão de forma Enfim, depende o que eu tiver usando ali na hora Aqui eu deixo a minha panela de arroz De apoio Bem fácil de acesso Então quando eu vou usar Eu tiro ela aqui e põe em cima da pia Porque como a cozinha é pequena, né? E quando eu não tô usando Ela fica aqui Aí logo aqui na sequência Deixa eu trocar de lado Entrando desse ângulo aqui, gente, ó Nessa sequência aqui Eu tenho a minha Dolce Gusto Que eu uso hoje com menos frequência Eu gosto mais da Nespresso Aí eu deixo ali os dois adoçantes Que eu tô usando no momento Uma caneca Aquele joguinho de caneca ali Que também era da minha loja Essas madeirinhas aqui Que é de uma xícara É tipo um pirizinho de uma xícara minha E aqui eu deixo granola E tem farinha de avena Essas duas latinhas Então tudo muito de fácil acesso Tem esses pratinhos que eu uso bastante Assim, em café da manhã Que eu gosto bastante Então eu deixo ali de fácil acesso E as duas xícaras que combinam com ele E nessas latinhas eu deixo Uma tem torrada E outra tem bolacha de sal integral Então também tá ali de fácil acesso Aqui logo em cima, gente É o meu cantinho do café É o meu xodózinho aqui da cozinha Eu gosto muito desse cantinho Então aqui eu deixo a minha Nespresso Que é super amarela Super cara da minha cozinha Aí eu deixo essa caneca Que eu fiz um vídeo de DIY Eu vou deixar linkadinho pra vocês Pra vocês assistirem E o meu porta cápsulas Que todo mundo me pergunta no Instagram Que é lá da Riachuelo, tá gente? Então pode ir lá Que esses dias eu fui e ainda tem Aqui em cima eu uso esse suporte Que esse não era da cozinha antiga Mas eu pintei ele de preto E ele era tipo um tom de bronze E aí eu coloco as minhas xícarazinhas Que eu já mostrei pra vocês No vídeo de comprinhas Elas são da Tokstok E aqui em cima Eu tenho a minha prateleira branca De ferro Que também é da minha loja Gente, sim Eu consumo muitos produtos Da minha loja Porque eu só vendo O que eu gosto E o que eu acredito Ela era branca Vocês lembram da cozinha anterior E eu pintei ela de spray preta E eu achei que ela combinou Muito mais com a nova Assim, carinha da cozinha Então ali eu coloquei Três latinhas Um trio das latinhas Que é da mesma coleção Das outras E aí uma tem açúcar Orgânico Uma tem café E a outra tem açúcar Aquele açúcar fit da União Ali eu tenho farinha de trigo Que eu uso pra untar a forma E eu tenho mate Então assim Tudo de fácil acesso É um pouquinho alto Mas se eu ficar na pontinha do pé Eu consigo pegar O pontinho do café É assim, gente Que ele ficou Eu gosto muito Dessa disposição dele Porque me facilita no dia a dia Ter tudo num lugar só E não me atrapalha em nada E aqui ó No cantinho do armário Eu coloquei esse contactzinho Na realidade eu quero subir Esse contact todo aqui Pra lateral do armário Tô deixando nos comentários O que vocês acham Pra fazer tipo Como se fosse uma parede de lousa Sabe? Mas a hora que eu enjoar Eu posso tirar Não vai estragar E aí aqui eu escrevi Cantinho do café e tal Mas aí pode deixar recadinho Pode colocar assim Do wi-fi Pode colocar o que você quiser Eu quero ainda fazer Umas modificações Aqui no cantinho do café Eu comprei um quadrinho Pra colocar ali Então depois eu vou Dar uma repaginadinha E aí eu faço um vídeo Pra vocês Só do cantinho do café Tá? Então começando aqui Os meus armários Gente, eu não vou abrir Pra vocês Porque são armários Do dia a dia Não tem nada de glamour Tá vendo, né? Tudo colorido ali dentro Prato de plástico Copo de plástico Por quê? Porque é uma casa com criança Então não vai ter cristais Não vai ter nada disso aqui não, gente Cristais ficam lá no teu armarinho Porque aqui é o armário Do dia a dia Então fazendo um tour Aqui assim, ó Dos armários Meus armários são Praticamente todos aéreos Olha ali, ó Também tem garrafinha da carena Tá vendo, ó Copo de criança Tem um monte de caneca ali Colorida Então tá vendo? Não tem nada de glamour Dentro dos armários Pra mostrar pra vocês Então começando daqui Deixa eu dar um passinho pra trás Eu tenho o meu forno elétrico Que eu resolvi colocar ele pra cima Na realidade o certo era colocar ele ali, ó Aqui foi feito pra colocar o forno Só que esse armário aqui Deixa eu abrir ele pra vocês Ele tá meio bagunçadinho Mas é real, tá? Aqui, gente Eu guardo as comidas Tá vendo? Então eu acho que se eu usar ele Pra poder colocar aqui Eu vou perder espaço do armário Então eu coloquei ele ali, ó Meu pai instalou esse suporte pra mim Que eu deveria ter pintado ele de preto Antes de colocar Porque ele deu um trabalho, gente Só de pensar em tirar Eu já fico assustada Aí o que acontece? Fica aberto embaixo, né? E aí eu tinha essa madeirinha Eu revesti ela de contact Porque aí o calor que subir do fogão Não vai bater direto no forno Então eu coloquei ele ali, ó Esse forno é da Phil Que eu comprei ele no Extra Tem muita gente pedindo resenha dele Eu acho ele maravilhoso Eu paguei super barato nele Então se você quiser resenha desse forno Eu faço pra vocês Só deixar no comentário, tá? Então assim Já vou responder uma dúvida aqui Eu tenho certeza que vai ter no vídeo Poxa, o fogão é bem em cima do forno Você não tem coifa Não tem depurador O que acontece? Gente, não acontece nada Eu geralmente não uso Aquelas boquinhas ali de trás Muito raro eu usar Eu uso as duas da frente E a maioria das vezes Vocês vão perceber Que eu tenho panela elétrica Pra tudo aqui em casa Então 90% das vezes Eu utilizo panela elétrica Então não sobe tanta gordura E quando eu vou fritar alguma coisa Aí eu já procuro limpar logo Pra não ficar grudando sujeira E não danifica, né? Porque vamos supor Se subir ar aqui Aqui é uma madeirinha de MDF Com contact Então não vai danificar diretamente o forno Logo aqui eu tenho esses nichos Que era bem diferente a decoração deles E agora eu coloquei esses potes maravilhosos de vidros Porque eu estou subindo na categoria organização, né? Estou tirando tudo do saquinho com o pregador E estou colocando tudo em potinhos de vidro Ali em cima tem o bonequinho que era da decoração anterior E eu permaneci com ele Eu achei que ficou bem bonitinho Bem interessante Bem organizado Então temos arroz Feijão E aqui eu tenho farinha de banana Tá, gente? Que é uma outra opção também Pra substituir a farinha de trigo Logo aqui do lado Eu tenho o meu armário de canto Que ele é bem fundo, ó Se vocês olharem ali embaixo, ó Viu? Ele é bem profundo Gente, não vou abrir Tá? Porque tá uma bagunça Confesso pra vocês A baguncinha do dia a dia Então depois eu posso gravar um vídeo pra vocês Só de organização aí dos armários Aí essa outra parte aqui também É uma parte de vidro É um vidro meio jateado Porque aí impede de você ver a baguncinha de dentro E eu gosto bastante Ali em cima eu tenho uma adega Com vinhos de muitos e muitos anos Que a gente não consome bebida alcoólica Então eles são só decorativos Sabe aqueles vinhos que vêm na sexta de Natal da empresa? Então é esses aí E eles ficam ali só decorativos Pra lá, né? Pegando poeira Aí eu tenho esse suporte aqui de panela Sabe? Descanso de panela Que uma prima minha fez E eu tenho ali o de porta guardanapo Rose gold Que já tá englobando aí a nova decoração Aqui eu tenho a minha geladeira Velha de guerra Com esse adesivo lindo de girafinha Tá vendo, gente? É uma geladeira bem antiguinha Ela é de quando eu casei Ou seja, esse ano ela completa 14 anos De existência aqui na nossa casinha Pra glória de Deus Ela só deu problema uma vez Que foi problema no gás Mas ela tá aí firme e forte Eu peço a Deus que ela dure aí mais uns 5 anos Porque ela é muito boa Muito grande E eu tô muito satisfeita com ela E é isso, gente Eu gosto muito dessa minha geladeira E agora eu vou fazer um tourzinho pra vocês Desse lado aqui da cozinha Bom, gente, logo aqui embaixo Eu tenho a minha parte da minha bancada da cozinha Essa bancada foi feita provisória Da própria madeira da cozinha Mas sabe aquele provisório que ficou o resto da vida? Então ficou, gente Ela é desse material Eu acredito que seja um MDF É muito bom, gente Essa minha cozinha já tem 8 anos E ela está intacta Claro Tudo depende do cuidado que você tem com as suas coisinhas E eu cuido muito bem dela mesmo Mas é um material muito bom E antes que vocês me perguntem A minha cozinha é da marca da Italinha Ela é uma cozinha planejada E eu fiz numa loja chamada Zogbi Planejados Que eu super recomendo pra vocês Então assim, eu não tenho o que falar Dessa minha cozinha Eu limpo aqui em cima Eu jogo veja, uau O que tiver E esfrego com a buchinha E olha, fica intacto Tá bonitinho Não tem nada inchado Nada, sabe? Então eu super recomendo pra vocês Bom, pessoal Antes de falar do balcão Eu vou abrir uma pausinha aqui Pra falar pra vocês da minha parede Ela parece mármore, né? Você olhando de longe assim Ela imita mármore Carrara Mas é simplesmente um vinil adesivo Olha É plástico, gente Tem um vídeo aqui no canal Vou deixar linkadinho aí pra vocês Mostrando todo o processo Todo o passo a passo Da colocação dele Tudo certinho Mas eu coloquei em tudo, ó E ficou muito lindo, né? Eu achei que ficou bem perfeito Ficou bem leve E bem diferente Do que eu tinha antes aqui Que era adesivo hidráulico E eu apliquei por cima do adesivo Mas no vídeo vai mostrar direitinho pra vocês Então é só assistir Depois de terminar de assistir esse É só assistir o vídeo Da colocação do vinil Começando aqui minha bancada, gente Eu tenho essa tábua De bambu E eu coloco aqui De super fácil acesso O meu liquidificador Que ele é novo também Vocês sabem que eu tinha o da cadência amarelo E eu ganhei esse Se eu não me engano De dia das mães Do meu marido E aí eu deixo ele aqui Porque eu uso ele Praticamente todos os dias Então já deixo ele aqui De fácil acesso Deixo o meu saleiro Ó Facinho aqui do meu ladinho Esse saleiro é lá da minha loja Tá, gente Eu não sei se ainda tem Mas enfim Se não tiver Tem outros modelos Mas esse é de lá E esse porta utensílios aqui Que eu repaginei ele Com contact E esse eu comprei lá No barracão Paguei 10 reais Gente, olha como fica bonito Aqui em cima E super facilita aí O meu dia a dia Aqui logo na bancada Eu tenho esse meu cooktop Da Filco Eu não sei dizer pra vocês A referência dele Mas esse é o nome dele Também uso ele há 8 anos Gente, super recomendo Não tenho o que falar dele Ele é muito bom O que mudou nele Foi depois que eu mudei De gás Eu usava botijão de gás Aí eu coloquei gás Encanado da rua Eu achei que ele demora Um pouco mais Pra fazer comida Então Mas eu percebi Que essa qualidade No uso dele Não foi por conta dele Foi por conta do gás Eu não sei o que aconteceu No dia que instalaram o gás Eu não estava em casa E aí quando eu fui ver Já estava assim Então eu Como Não atrapalhou o uso Então eu acabei Não reclamando E está assim Aí aqui em cima Eu deixo duas chaleiras Que é uma coisa Que vocês me perguntam Muito, gente Muito Então já vou esclarecer aqui Pra quem me pergunta Essa chaleira de girafinha Ela é da 25 de março Eu comprei Há uns 5 anos atrás Paguei quase 200 reais Nela E eu nunca mais Vi dela pra vender Mas talvez Se você procurar No Mercado Livre Aí no No Google da vida Você acaba encontrando Então essa aí Foi da 25 de março E essa amarelinha Eu comprei no Extra Né? Numa super promoção Paguei se eu não me engano 29,90 Ou 39,90 Nela Então sempre tem promoção Lá no Extra Então compra gente E elas ficam aqui Enfeitando Antigamente eu usava Bastante elas Mas agora como eu uso A chaleira elétrica E elas acabam ficando Aí mais de enfeite Pra vocês verem Como eu uso As boquinhas de trás Tá vendo? Fica até de enfeite ali Aí logo aqui em cima Eu tenho essa barra De utensílios Ela era inox Aí eu pintei ela De rose gold Aí eu achei que não ficou legal Pintei ela de preto Fosco Mas também tem no vídeo Mostrando pra vocês E esses utensílios Que vocês sempre me perguntam Amarelo gente Eu ganhei do meu irmão Então assim Eu não sei dizer Onde encontrar deles Porque eu ganhei dele Ele faz bastante tempo Foi quando eu mudei pra cá Então assim Não é difícil de achar Mas vocês sempre me perguntam E eu gostaria muito De dar a dica Mas eu ganhei Então eu não sei Onde que ele comprou Enfim E aí tem uma misturebinha Porque tem algumas coisas Que são mais novas Mas esses que tem o cabinho De inox Eu ganhei dele Então eu coloco aí Fica bem bonito Gostei bastante Desse contraste Do preto Com o mármore E o amarelo Quando eu estava mudando A cozinha Muita gente me criticou Porque eu estava perdendo A minha identidade Tirando cor da cozinha E cadê o amarelo? Gente O amarelo está aqui O amarelo é minha vida Eu posso mudar O que for na minha cozinha Mas o amarelo Ele vai prevalecer A não ser que um dia Eu vá mudar de casa Mude Porque a gente muda muito Conforme a gente vai mudando Por dentro A gente também vai mudando Por fora E aí assim Hoje Mesmo tendo mudado Bastante coisa Na minha cozinha Vocês vão comparar muito O tour antigo com o novo O amarelo Ele ainda predomina Aqui na decoração da cozinha Vocês viram né Logo aqui ao lado Gente Eu tenho o meu suporte De temperos Que também é da minha loja Ele era branco E eu pintei de spray preto E eu coloquei ele bem próximo Aqui Até uma moça perguntou Nossa Você não está muito próximo do fogão? Não Porque né Mesmo se eu usar essa boquinha aqui Gente Não interfere Tá Então não esquenta Não nada Tá Parece que está próximo Mas acaba não estando Tão próximo assim Então esse suporte é de lá E esses vidrinhos Eu comprei na Riso Então eu comprei três Aí depois Uma outra vez que eu fui lá Eu comprei mais três Ele é tampinha de madeira Com vidro Aí eu coloco aqui Os meus temperinhos Naturais da feira Consegui graças a Deus Aboli o sazão Da minha vida E agora eu só uso O temperinho natural Lá da feira Que eu compro no domingo E estou precisando Até repor alguns E é isso gente Vida nova né A gente vai mudando As coisas Que nem eu falei pra vocês As coisas vão mudando Dentro da gente Vai refletindo fora E é isso aí Essa é minha cozinha Aqui eu tenho um porta utensílios Que eu ganhei da minha cunhada Esse suporte Eu sou apaixonada por ele Gente eu amo Se ela soubesse Quanto eu amo Esse presente que ela me deu Acho que ela não tem nem noção E aqui eu coloco tudo mesmo Assim Tipo tem coisas aqui Que eu uso menos né Que é mais bonitinho Mas eu uso tudo que está aqui Tá vendo A de gatinho Está até usadinho Aqui não tem frescura não Gente Aqui eu uso tudo mesmo A hora que estragar A gente compra outro Aqui nada de enfeite Nada de cenário Pra Instagram Nada nada Aqui tudo é vida real mesmo A única coisa que é de enfeite Aqui é as minhas chaleiras Mas se eu precisar A gente água nelas Fogo nelas E vamos que vamos Então aqui fica Esses utensílios Fica as minhas facas coloridas Vocês veem que eu gosto Tudo de coisa coloridinha né Aqui nada é normal né Tá vendo Minhas facas coloridas Aqui eu tenho essa faca de pão Com esse cabo tipo diamantinho A minha faca de pão de vaquinha Então aqui gente Tem uma miscelânea De utensílios coloridos Que é aí a minha cara né Logo aqui ao lado Eu deixo esse suporte Que também é da minha loja Ele é de vidro Assim na realidade Você usa ele pra que você quiser né Tem gente que já quiser ele Pra colocar tempero Eu tô colocando a bolacha das crianças Então eu deixo ali de fácil acesso Porque como é vidro Então é só eles arrastarem aqui Tirar a rolinha Que veda bem ó E aí pega a bolachinha Não tem o risco de se machucar E nem de quebrar aí o potinho Aí aqui ao lado gente Eu mudei um pouquinho Porque o microondas ficava aqui Eu deixei ele ali ao lado Pra ficar melhorzinho Então aqui eu tenho a minha Fritadeira elétrica Ela já fica ligada ali Constantemente Então quando eu preciso Eu só puxo Põe tudo Não tem problema De aquecer ali atrás Tá Não danifica O vinil da parede Tá Então tudo tranquilo Não aquece Não derrete Tudo Uso ali todos os dias Praticamente Não tem problema nenhum Logo aqui ao lado Também deixo a minha chaleira elétrica Ligada Então assim Tudo aqui já fica ligado Tudo já fica pronto pra uso Pra minha correria Do meu dia a dia Então quem me conhece Sabe que o meu dia é super corrido Então eu vou falar isso Mil vezes pra vocês A minha cozinha Ela é funcional Para o meu dia a dia Então tá tudo ligado Então quando eu preciso de água Eu só vou lá Encho Já ligo aqui Só apertar o botãozinho Já tá ligadinho ali Tá vendo A fritadeira também Só rodar Já tá funcionando Aqui ao lado Eu tenho o meu micro-ondas Que também eu uso muito Ele é da Filco Espelhado Eu paguei muito barato Gente Nesse micro-ondas Já tem bastante tempo também Comprei no site das americanas Então super recomendo Se você entrar no site Ver ele baratinho Achar que é porcaria Fica tranquila Pode comprar A única coisa ruim É que ele é pequenininho Mas ele supri bem As necessidades E eu não penso em trocá-lo Tão já na minha vida Aí aqui em cima Eu deixo meu óleo de coco Que eu uso pra todas As refeições que eu tô fazendo Vocês sabem que eu Parei de usar óleo Normal de cozinha E pra tudo Eu tô usando óleo de coco Já está acabando Inclusive Mas eu já ganhei O dia aniversário Da minha mãe E aqui fica a minha fruteira Com as minhas frutinhas Do dia a dia Minhas bananinhas ali Que estão já na hora De virar o bolo de banana Já tá bem madurinha E assim ficou a minha bancada Gente Aqui em cima Então ela é bem funcional Eu acho que com a mudança Da cozinha Ela ficou muito mais espaçosa Porque vocês podem perceber Que eu tinha muito mais coisas Eu era muito feliz sim Com a decoração anterior Mas acho que essa Tem me dado mais prazer Porque minha vida mudou muito De lá pra cá também E no quesito trabalho Correria Enfim Então essa bancada hoje Me ajuda bastante aí Na correria do dia a dia E ficou assim Gente Logo aqui embaixo Eu tenho As partes mais Funcionais mesmo Do armário Então aqui eu tenho As gavetas Que ali em cima Eu guardo Contas Documentos Coisas assim Mais de papel Documento do carro Essas coisas assim Que a gente pega rapidinho Aí essas são Panos de prato Ali também é bem fundo Tá vendo A extensão do armário Eu guardo Tapower Travessas Tudo ali Aqui é uma gavetinha Porta tempero Que eu ponho Vinagre Azeite Essas coisas E aqui É onde eu guardo As comidas O mais O que eu mais uso Assim no dia a dia E também põe um pouco ali Eu não Não tenho mais o hábito De ter armários Lotados de comida Mesmo porque o mercado É muito Muito próximo Da minha casa Então eu compro Assim Vai um pacote De arroz Dois De feijão Três De açúcar Então eu não tenho Assim o hábito Eu acho que não há necessidade De eu ficar Estocando comida Na minha casa Sendo com o Mercadinho Logo ali próximo Logo aqui ao lado Eu tenho a minha Batedeira Da Cadence Maravilhosa Que eu já tenho Resenha dela no canal E aqui eu tenho A minha panela De feijão Elétrica Tá vendo Eu tenho panela elétrica Pra tudo aqui em casa Gente Vocês vão reparar Que eu não coloquei O vinil ali atrás Tá vendo Eu só fui até Uma certa parte Porque eu lavo Muito a minha cozinha Gente Meus armários Olha Eles são todos aéreos Então Eu tenho o hábito De lavar a cozinha E ali Eu não sei porque Naquela parte do azulejo Suja bastante Então eu gosto De lavar ali E esfregar Então eu preferi Eu optei Por não colocar O vinil ali Até embaixo Então aqui embaixo Gente Fica assim também Eu gosto de deixar Os meus elétrons Tudo assim De fácil acesso Porque assim A minha cozinha Já é pequena De armário Se eu fosse guardar Ali em cima Pra mim Fica difícil Porque ali eu guardo Pipoqueira elétrica Aquelas máquinas De fazer suco Sabe Que você põe a fruta inteira Então eu deixo ali As coisas que realmente Eu não uso Com certa frequência Agora tudo que está aqui Na vista Tudo que vocês estão Conseguindo ver São coisas que eu uso Bastante Então eu já deixo aqui De fácil acesso Agora vamos aqui Do lado de cada cozinha Vocês viram como ela é grande Enorme né Só que não Eu tenho essa mesinha Que também era de madeira Do mesmo material Daqui dos armários Mas eu forrei ela Com o vinil O mesmo que eu forrei Na parede E essa mesinha gente Ela me ajuda muito Aqui na cozinha Porque ó Olha como ela é grandinha Então eu uso ela Para fazer Quando eu estou fazendo Almoço Que eu preciso Ter mais espaço Quando eu chego Do mercado Eu organizo tudo Aí vocês veem Muitas fotos minhas Nela aí Café da manhã Quando eu estou sozinha Algumas coisas rápidas Refeições rápidas Eu puxo ela Porque assim ó Com ela aberta Eu não consigo abrir A geladeira Entendeu Então assim Por mim Ela ficaria aberta Constantemente Mas como ela interfere Na abertura da geladeira Então eu uso ela Assim muito No meu dia a dia Mesmo E eu acho Eu já até pensei Em tirar ela aí Trazer aquela Obstantezinha Para cá Para tirar ali Da entrada Mas ela é muito importante Aqui no dia a dia Da cozinha Então acabei mudando Aí de ideia De tirar ela Logo aqui ao lado Eu tenho a minha pia Gente que também É super pequenininha Tá vendo ó A minha pia Tem 1,20m Tá vendo Então assim Gente é muito pequena Minha cozinha Tá vendo Esse é o lado de cá Do balcão Então tá vendo Que tem coisas Que eu coloco lá E para ter mais fácil acesso Do que do lado de cá Por causa da pia Do lado de cada bancada Aí fica ali Os vidrinhos E aqui fica as coisinhas De café da manhã Então fica esses biscoitinhos Aqui de polvilho Aqui eu tenho O adoçante E a minha garrafa De café Então fica do lado de cá Da bancada da pia A pia é aqui E ela é bem pequenininha Mesmo gente Assim tipo Não 3, 4 pratos Já a gente encheu A pia Dá a impressão Que a pia Tá abarrotada de louça E aí aqui Eu tenho Fiz né No mesmo tom Da cozinha Ali eu guardo Panela Tem uns produtinhos De limpeza Ali do dia a dia Aqui eu guardo Talheres Utensílios Tal Tudo Gente Se vocês quiserem Muito um vídeo Por dentro dos armários Eu posso fazer depois Tá Eu organizo melhor Para ficar mais bonitinho E aí eu mostro Para vocês Mas hoje Mas hoje Não estou podendo E aí aqui Eu tenho O meu escorredor De louças Que também é novo Eu tinha um antes Que era o amarelo Que era o pintadinho Que eu pintei Mas não deu muito certo Não durou muito E agora eu comprei Esse rose gold Achei que ele ornou Muito bem Com a nova decoração O suportezinho De talher E essa bonequinha Que é uma bonequinha Escova Que também era da minha loja Mas já esgotou Aí aqui Eu também coloquei Tá vendo O adesivo Ali tem aquele cano Horrorendo Que eu odeio Esse cano Gente Mas é aquela história Do gás Eu não estava aqui Quando eu cheguei A noite do trabalho Já estava instalado E virou essa bagaceira Aqui E aí o que eu fiz Gente Na hora que eu fui Colocar o vinil Eu envolvi também O cano com o vinil Então eu achei Que ele ficou bem Entre aspas Camuflado ali Ficou menos feio Porque era O azulejo Assim branquinho Com rejunte preto Aqui E esse cano Passando no meio E muita gente Me pergunta Pra que esse cano Gente Esse cano Foi colocado Tipo vai Dois Três anos Depois da obra E aí Eu não estava Por mim Tinha quebrado E colocado Ele interno E reposto O azulejo Mas Eu não estava Né gente Não posso nem reclamar Aqui tem a minha torneira Que muita gente Me pergunta Gente Essa torneira É uma torneira comum Que eu comprei Num depósito De material de construção Paguei super barata Então ela é muito fácil Eu não tenho marca Assim Muita gente me pergunta Ai que marca que é Onde você comprou Gente É uma pergunta comum De depósito De material de construção Ela tem dois níveis Né Aquele que você Enche a garrafa E tal E aqui está O meu suportezinho De pia Que é o meu antigo Gente Isso é tão velho Tão velho Ainda aqui Na reforma da cozinha Eu acabei não mostrando Para vocês Mostrei só pronto Mas eu pintei Eu pintei o suporte Que era de nox Pintei as tampinhas Que eram também de nox E o suportezinho Já era o branquinho Com as bolinhas Tá vendo E aí ficou assim Gente Achei que ficou tão bonitinho Parece que é um suporte novo Mas na realidade Não É o meu antigo mesmo Eu quero repintar ele Nessa parte branca E reforçar aí as bolinhas Porque está meio velhinho Já Tá vendo Mas é isso gente É um suportezinho Que eu já tinha aqui em casa E eu só reaproveitei Vocês sabem Que eu prego muito Essa coisa De você reaproveitar O que você já tem Você ser grato Com o que você já tem Então não precisa Esperar a melhor coisa Ai mas eu Então vou tirar o suporte O dia que eu comprar o novo Eu põe Não gente É o velhinho mesmo E é isso Aí aqui no chão Gente Eu tenho esse tapete De zebra Porque a pessoa É cheguei Né gente Mentira Ganhei da minha mãe Eu achei que ele combinou Aqui direitinho E eu gosto de tapete grande Na cozinha Porque faz uma lambança Lava louça E fazer comida Então ele protege bem Ali na pia E o meu piso é esse gente Piso normal Não é porcelanato É um piso normal Que diga-se de passagem Quando ele está limpo Ele fica lindo Mas quando ele está sujo É só Jesus na causa Porque ele mostra bastante sujeira E essa é minha cozinha Gente Não tem nada De tão extraordinário É uma cozinha Pequenininha Que atende Todas as nossas necessidades E é isso Gostaram gente Do tour daqui da cozinha É uma cozinha muito simples É uma cozinha muito pequena Mas é muito cheia de amor E é lógico Eu tinha que compartilhar com vocês Eu tentei ao máximo Tirar todas as dúvidas De onde que é as coisas Que vocês sempre me perguntam Lá no Instagram Mas Se ficou alguma dúvida É só deixar aqui nos comentários Que eu respondo pra vocês Com todo carinho Não esqueça de deixar o like Do amor que é muito Muito importante Compartilha com a sua amiga Aquela que vai casar Que já gosta de uma cozinha Mais decorada Então compartilha lá no Instagram No Facebook Ou no Whatsapp dela Onde você quiser Compartilha aí pra esse canal crescer E já se inscreve aqui no canal Também pra você não ficar Por fora de nada O que está acontecendo aqui Se você quiser ver Algumas novidades aqui Antes de sair no canal É só acompanhar lá no Instagram Que lá é tempo real Lá é vida real de verdade Tá bom? Fiquem com Deus E até a próxima Tchau, tchau